Olá, interrompemos nossa programação para transmitir a entrevista coletiva com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Vamos acompanhar. A sua vida ao tirar crianças do trabalho infantil, tanto na Índia quanto em vários outros lugares do mundo, dedicou a sua vida e a sua militância não só a essa causa, mas também contra o trabalho forçado, que aqui no Brasil a gente chama de trabalho escravo, e tem uma história de muito sucesso, porque tem nos liderado nessa agenda. Foi também um construtor da Marcha Mundial contra o Trabalho Infantil na década de 90, que eu acho que organizou o conjunto das lideranças no mundo para que essa agenda do trabalho infantil tivesse início. A gente tem o senhor Kailash como um grande parceiro do Brasil, na conferência de trabalho infantil que nós realizamos, na conferência da OIT, que é uma conferência internacional contra o trabalho infantil, realizada no Brasil em 2013. Nós tivemos a honra de ter o senhor Kailash como um dos organizadores, palestrantes e ativistas, e desde então a gente vem contando com o seu apoio para que a gente avance cada vez mais na luta contra o trabalho infantil no Brasil. Então, com vocês, senhor Kailash. Did I come there or from here? Ok. Ok. So, thank you. My wife, Sumedha, and I had a very encouraging and very inspiring meeting with President Dilma in presence of Minister Teresa Campeyo. We have discussed on various issues which are related to children in the world and also in Brazil. I have always been a great admirer of Brazilian society and country and particularly the success of democracy and democratic institutions, the success of judicial mechanisms and institutions, the success of judicial mechanisms and institutions has been a model for the whole world. More importantly, the success of Bolsa Familia, which has brought down the issues of acute poverty of children, illiteracy, miseries, child labor over the last 12, 15 years, has been remarkable. Muito boa tarde, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de desfrutar de uma interessantíssima e muito inspiradora audiência com a presidenta Dilma há pouco, que contou com a presença da ilustre ministra Teresa Campeyo. Durante a audiência, discutimos ou tratamos de várias questões relacionadas às crianças, o status das crianças no mundo e também no Brasil em particular. Eu sempre fui um grande admirador da sociedade brasileira, do Brasil como país, particularmente no que se refere ao grande êxito da democracia, conforme a experiência brasileira evidencia, e de suas instituições democráticas, mecanismos e instituições que o país tem implementado que servem como modelo para todo o mundo. Mais importante ainda, tenho acompanhado e admirado o sucesso do programa Bolsa Família, particularmente no que se refere à melhora, digo, à melhoria da situação das crianças, no que se refere à saúde, alfabetização, doenças e também à grande melhora no estado das crianças ao longo dos últimos 10 a 12 anos, que tem sido muito notável. Fiquei muito impressionado pelo interesse da presidenta Dilma com relação às questões de escritório. escala global que hoje afetam as crianças, a saber, a violência, o analfabetismo, a fome, a pobreza, entre outras. We have discussed that the emerging role and power of past developing countries under the platform of BRICS. We can definitely set an example for the whole world that how all child-related issues could form a holistic approach to deal with. discutimos particularmente como o papel e o poder emergente dos países que experimentam um rápido desenvolvimento, a exemplo daqueles agregados no grupo ou no bloco dos BRICS, podem estabelecer um exemplo para todo mundo sobre como a agenda do trabalho infantil pode ser alavancada e beneficiar de iniciativas afins. The good news is that all major child-related issues are now incorporated in the sustainable development goals. For the first time, Abolition of child-labor, modern slavery, trafficking, violence against children and inclusive quality and equitable education for all children have acquired the place in SDGs. Abolition of child-labor, modern slavery, trafficking, violence against children and quality of education and inclusive education for all children in the world found space in the current sustainable development objectives. And therefore it is needed that a strong holistic approach to bring policies related to these issues should be developed globally and nationally. So holistic policy approach and prioritizing the issues of children were the underlying discussions now with President Dilma. Portanto, foi essa tônica da minha atual, da minha recente audiência com a Presidenta Dilma. Discutimos, portanto, o desenvolvimento e a elaboração de uma abordagem de política holística de modo a priorizar a agenda e os interesses das crianças. And I propose that Brazil can take the lead in organizing such a conference of child-related SDGs to prioritize children and to prioritize holistic policy formulations today. E durante a audiência mais cedo eu propus que o Brasil está em condições de encabeçar a liderança com vistas a organizar uma conferência sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis relacionados à pauta da infância de modo a priorizar as crianças como parte de uma abordagem de política holística. Fico muito grato em ter observado que a Presidenta Dilma se mostrou muito receptiva em apoiar todas essas ótimas ideias que tratamos. Obrigado. Se tiver alguma pergunta ficou disponível. Vamos para as perguntas. Felipe Matoso, G1. Olá, boa tarde. Meu nome é Felipe Matoso. Bem, são duas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor. A primeira é se nesse encontro a Presidente chegou a mencionar o processo de impeachment que ela enfrenta na Câmara dos Deputados e se ela mencionou o que ela disse. O segundo ponto é que, segundo uma pesquisa divulgada no ano passado, em 2014 havia 554 mil crianças de 5 a 13 anos trabalhando aqui no Brasil. Queria saber se esse dado chama a atenção do senhor, o que o senhor acha que o país deve fazer para poder reduzir esse número. Obrigado. Eu vou responder primeiro a segunda parte. A segunda pergunta. Nós estamos todos preocupados, o governo do Brasil, o povo do Brasil, e eu, pessoalmente, como apoio da população brasileira, em 15 anos, nós estamos preocupados com essa figura. Mas eu também sei que, durante 15 anos, o número de trabalhadores de crianças tem descansado. Essa é uma questão que tem ocupado o governo brasileiro, o povo brasileiro, eu, pessoalmente, com o povo do Brasil, inclusive, temos nos mantido particularmente preocupados com este número. Porém, cabe notar que, por 15 anos a fio, o número de trabalhadores infantis vem caindo no Brasil. Agora, com relação à sua primeira pergunta. Se eu fosse senador ou membro do parlamento brasileiro, enfim, do congresso, eu me permitiria tratar o governo do presidente Dilma. e tratar dessas questões. Cabe a mim pensar e procurar fomentar aquelas coisas positivas, as iniciativas positivas que o Brasil vem envidando nos últimos tempos. Boa tarde, eu queria que o senhor comentasse, na condição de prêmio Nobel, pelo seu desempenho no trabalho infantil, eu gostaria que o senhor comentasse o desempenho da luta contra o trabalho infantil no Brasil, que, em 15 anos, teve essa queda formidável. E todas as pessoas que têm uma memória do tempo anterior, o senhor tem, eu tenho também, porque, como um jornalista gerado de cabelos brancos, eu escrevi muitas matérias sobre o trabalho infantil, onde se dizia que era impossível que ele fosse erradicado, que ele sofresse essa queda. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como o senhor avalia esse desempenho do Brasil, que é realmente impressionante, qualquer que tenha sido a mudança no ano passado ou nesse ano. Como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor entende isso? Se surpreendeu o senhor, como é que é? Até o fim do ano 2000, o número de trabalhadores infantis em escala global vinha aumentando, até o fim de 2000. E o pico desse número de trabalhadores infantis chegou a 260 milhões, aproximadamente. Agora, isso caiu para 168 milhões de trabalhadores infantis em todo o mundo, em 15 anos. O número de crianças fora da escola em 2000 era cerca de 230 milhões. E esse número também caiu para 59 milhões em escala global. Isso foi possível devido ao forte papel desempenhado pela sociedade civil. E também, o número de projetos infantis, como o bolsa familiar e, antes do bolsa escola em Brasileiro, que foram levados no número, mas, mais importante, foram criados a confiança, não só em Brasileiro, não só em Brasileiro, não só em Brasileiro, mas, globalmente, mas, se a governança, as políticas e a sociedade civil trabalha de trabalho, e a sociedade civil trabalha de trabalho hand-in-hand, com a commitment, podemos colocar um end-in-hand para o trabalho de criança. E isso foi possível definitivamente no presidente Lula e no presidente Dilma e no presidente Dilma, aqui, neste país. O número caiu não só devido ao forte desempenho, o papel desempenhado pela sociedade civil, mas também devido a abordagens inovadoras, tais como, por exemplo, o Bolsa Família e o seu antecessor, o Bolsa Escola, no Brasil. E essas iniciativas não só reduziram o número, propriamente dito, mas também foram importantes no sentido de criar confiança de que o Brasil, a América Latina, o mundo como um todo, os governos, a sociedade civil, podem, atuando mão a mão em conjunto e com empenho e compromisso, podem efetivamente erradicar, reduzir a zero o trabalho escravo. Isso se fez possível neste país devido ao trabalho do presidente Lula e aos esforços contínuos da presidenta Dilma e sua liderança neste país. Digo ao modo, no meu país natal, a Índia, o número, no mesmo período, no mesmo período de referência, 15 anos, vem caindo significativamente. O número oficial era, inicialmente, no ano 2012, milhões e meio de trabalhadores infantis na Índia, que agora está no patamar de 4,3 milhões. Então, a educação gratuita e compulsória, e programas como incentivos para os filhos, em muitos países, têm ajudado na redução do trabalho de crianças. Programas ou políticas, tais como educação obrigatória, obrigatoriedade de escolarização, somada a programas de incentivos à frequência escolar, por exemplo, refeições servidas às crianças, em muitos países, têm ajudado, portanto, a fazer cair o número dos trabalhadores infantis. O papel da mídia, da imprensa, de modo geral, tem sido muito importante, porque a imprensa tem sido bastante focada nessa questão. Além disso, o setor corporativo, ou seja, o segmento empresarial passou a se dar conta de que precisa resolver essa questão, a questão do trabalho forçoso, ou trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, tráfico de crianças, do contrário, na ausência de uma solução efetiva, eles não poderão fazer prosperar os negócios. O mundo está na direção certa, mas a velocidade ainda é lenta. De modo que é possível afirmar que o mundo avança no sentido, no rumo certo, mas a velocidade ainda é lenta. Cada criança importa, cada criança conta, cada criança é importante no cúmputo maior das coisas. são apenas números e figuras, são seres humanos, são indivíduos. Não se trata unicamente de números contabilizados, mas são seres humanos, são vidas humanas. Paulo Vitor Chagas, Agência Brasil. Olá, tudo bem? Paulo Vitor, eu queria saber se já houve uma resposta efetiva da presidente com relação a essa sugestão de o Brasil encabeçar uma conferência sobre esse tema, dos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à pauta das crianças, e também se os senhores conversaram sobre outros assuntos da agenda global, como o recente caso de combate ao vírus Zika, e também com relação aos refugiados sírios, que hoje teve uma conferência em Londres, em que todos os países anunciaram as doações em alimentos e financeiras para essa questão. Obrigado. 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 desse vírus. Como mobilizar a voz global para garantir que os filhos adquirem prioridade e como fortalecer a coordenação e a cooperação entre as agências Unidas para proteger os filhos. Também tratamos de como fortalecer a cooperação existente entre as várias agências da ONU nessa matéria. Última pergunta, Lucas Scherer, Band News FM. Boa tarde. O Ministério do Trabalho aqui no país produz regularmente uma lista das empresas que têm alguma ligação com o trabalho escravo. E não tão recentemente, mas há algum tempo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a possibilidade de divulgação, de publicação pelo Ministério do Trabalho dessa lista. Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor avalia esse tipo de medida por parte do judiciário aqui no país em relação ao combate ao trabalho escravo? I can't comment on this because judiciary is supreme, but I see in last many years, but now in last two, three days, four days, that judiciary is very sensitive and very active on the issue of child labor and forced labor. Like the Superior Labor Court is... Pude observar também o papel desempenhado no Brasil. pelo Superior Tribunal do Trabalho, um grande ator nessa matéria, nessa agenda, e também o recém-lançado Fórum Nacional, o Fórum Judicial Nacional contra o Trabalho Forçado no Brasil, o Comitê Jurídico nessa matéria. Tudo isso são exemplos que deixam claro como o judiciário brasileiro tem se mantido ativo nessa matéria. Obrigado. 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 Você assistiu ao vivo a entrevista concedida pelo ativista indiano Kailash Sartyarth. Ele estava reunido com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, junto com a presidenta Dilma Rousseff. O ativista é reconhecido pela luta em prol dos direitos da criança e contra o trabalho infantil na Índia. Após essa reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, ele concedeu a entrevista coletiva à imprensa e destacou essa conversa com a presidenta Dilma de se admirar as políticas voltadas às crianças, especialmente o programa Bolsa Família. Sartyarth também falou sobre o papel dos países que fazem parte do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que podem ser exemplo para o mundo no combate ao trabalho infantil. Segundo o ativista, ele e a presidenta Dilma discutiram a elaboração de uma agenda realmente abrangente às crianças e adolescentes. E você acompanha daqui a pouco a entrevista exclusiva do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ao NBR Entrevista. Ele vai falar sobre a importância dos acordos de leniência para a preservação dos empregos e da economia do país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.